Não, é que não é batizado. Tem alguém aqui que não é batizado de vocês? Mas vai ser, né? Com a graça de Deus. E aí, tinha muito dessas pessoas. E lá, eles trouxeram um homem. E esse homem, deixa eu ver pra sua atenção, ele é o quê? Ah! Muito bem, ele era surdo. E aí, as pessoas queriam que ele curasse esse surdo. E aí, Jesus, como é que ele não? A mão sobre os ouvidos dele. Olha só. Jesus colocou a mão sobre os ouvidos desse homem surdo. Depois, com a saliva, tocou os lábios dele. Olha só. E aí, imediatamente, ele voltou a escutar e a falar. E agora, eu gostaria que vocês prestassem bem a atenção. Vocês entenderam essa coisa? Ninguém fez isso? Entendeu? O que é que eu falei? Tiz Nara perguntou se vocês gostaram do Evangelho. Tiz Nara falou em vidas. E o que é em vidas? É ali, quando as pessoas que estão surdo, nem mudam. Elas entendem dessa forma. Por quê? Porque elas são surdo. Não me surdo? Não é? Agora, esperem aqui pra vocês verem. Tiz Nara perguntou. 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 Vocês escutaram? Sim. E o que vocês escutaram aí? Animais. Som de um animal? Animais. Animais, vários animais, né? E por que vocês escutaram? Porque vocês escutaram, né? Pois é, e aquele homem que Jesus fez o mitagre, ele não escutava. E aí, por isso que Jesus, vocês prestaram atenção quando o padre falou, quando o homem encontrou os ouvidos e a língua dele, ele falou uma palavrinha. Qual foi? Deixa eu ver se alguém lembra. Se nasceu papai, a mãe ou a mãe, lembra aí, gente? Qual foi? Muito bem. É fatal. O que quer dizer é fatal? Abre-te. No nosso batismo, quem ainda batizeu ainda, vai começar a bastante atenção no dia. O padre fala é fatal. O que quer dizer? Abre-te. Então, naquele momento, ele abriu o ouvido do surdo para ele escutar. Ele tem uma ideia de ouvir a graça, então pode a gente escutar, não é? É tão bom a gente falar. E aí, no momento do não-socratismo, ele pronuncia essa palavrinha para a gente escutar, mas não é. Mas, muitas vezes, nós nascemos já escutando, não é? Só que, pelo fato, vocês sabiam que é o que muitos sonhos mudam, não conversam com quem escuta? Vocês sabiam disso? Eles não escutam, então também eles não vão aprender a falar. Porque vocês aprendem a falar, porque a mamãe e o papai falam, não é? Papai. Mamãe. E aí, vocês vão aprendendo a conversar. Na escola, vocês aprendem porque vocês estão escutando. E aí, naquele momento do batismo, Jesus abre os nossos ouvidos para que a gente escute a sua palavra. E aí, a gente cresça pronunciando a palavra de Deus. É por isso que a gente vem à missa, a gente vai ao catecismo, e aí a gente vai aprendendo, vai escutando, vai falando o que a gente aprende, vai falando em prática na vida e em nosso coração. Então, é por isso que a gente deve abrir sempre os nossos ouvidos com a palavra de Deus. As coisas boas que Deus nos dá, para a gente escutar. E a gente proporcionar também coisas boas. Sair coisas boas na nossa boca. Porque vocês sabiam que com a língua a gente pronuncia coisas muito ruins? Sabiam disso? A gente pronuncia, a gente destrói, a gente mata com a nossa língua. Por quê? A gente falando mal com as outras, não é? A gente escuta alguma coisa, a gente escuta alguma coisa ali, nem escutou direito e já corre, mas sai falando. Nem escutou direito. Né?